Praia da Areia Preta Dizem que essa praia aqui, essas areias mais escuras que tem ali na frente ali São radioativas Concentram um grande nível de radiação Por outro lado, isso eu acho que foi pesquisar Falam que são medicinais essas areias Que curam certas doenças Só sei que só quero é curtir esse mazão Olha o elevador capixala ali, ó Os condomínios ali, a pessoa é top Dois elevador pra elas Cê tá doido É, Guarapare, não é pra amadores não, viu, véi É pra amadores? É nada Trinta segundos Cê moia o tamanho do homem Cê moia o calcanhar e moia aqui o pescoço aqui e acabou a água já Cê tá doido, véi Guarapare Não é pra amadores mesmo não, viu, filho Aqui é a Praia das Castanheiras Onde a ducha é cara Eles dizem que essa aqui é a segunda que mais enche, né Pia 27 lá na frente, ó É tipo um clube, Pia 27 Aí, ó Praia das Castanheiras Tem um calçadão aqui Os prédios, ó E os quiosques ali, ó Segunda praia A gente tava na areia preta e tá agora na das Castanheiras Essa aqui é mais cheia, a areia preta é mais vazia Aí, pessoal Aqui é o Cais de Guarapari, ó Aqui saem alguns passeios de escunda A galera Programa aí Pega aqui e respeita, tá Lê aí, ó Capitão Zequinha É um barco só meu, viu Só meu, 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 meu Mas ninguém, nem a Jane entra nesse barco É, ó aí, ó Cais de Guarapari Isso aí, vamos que vamos Aí eu fico com a pé aqui na praia Que a mulher toma a morte de mim E vai fazer E vai fazer caminhada Vai, me deixa fazendo caminhada E vai andar de moto, ó Pra você deixar a mulher folgada Ô, beira aí, mulher Da caramba, é isso? Pelo amor de Deus Estamos aqui em Meaípe Já demos uma afastada já de Guarapari Aquele lugar meio cheio, né Viemos pra um lugar mais afastado um pouquinho E já vê a diferença, né A cor da água já muda As pessoas já mudam um pouco Olha aí O mar muda um pouco Isso aqui é a praia de Peracanga Meaípe Show de bola Liso, lindo Recomendo já Tem aqui mais uma praia Tem a Praia dos Padres Que também é linda Mas gostei bastante daqui já Era, ó Meaípe, hein Peracanga Peracanga Sei lá o nome da praia Ai, ai Só sei que é Ó Olha a água Iiii Top, top, top Galera Salve trecheiros Essa aqui é a última praia Que vamos conhecer A Praia dos Padres Fica aqui na Enseada Azul É Praia dos Padres Aqui em Meaípe A cor dela é um verde, né Um pouco claro Top demais, viu Comparar com as ondas que a gente foi Águas calmas Ondas baixas, né Você vê, ó As pessoas fazem até flutuação Tão tranquilo que é Não tem aquela badalação de barracas Tem uma natureza espetacular aqui Grama Onde você pode fazer um piquenique E o mar Essa vista maravilhosa Praia dos Padres Costa Da Enseada Azul Meaípe Praia do Morro Que tem de grande E dizem bonita Tem de fedorenta Ainda bem que eu não vim nadar aqui Sai fora Não recomendo não, viu Só muvuca Tô fora E esse aqui é o Parque Filadélfia Ele fica aqui instalado em Guarapari De dezembro a fevereiro, né Praticamente em uma boa parte do verão Ele fica aqui E aqueles que querem Experimentar Os brinquedos Quem gosta, né Igual eu e a Jennifer Gosta Uma boa opção aí Detesta O samba O samba